Olá a vocês! Em junho deste ano de 2022, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que um condomínio que exerce a posse do imóvel por si mesmo, sem nenhuma oposição dos demais coproprietários, tem legitimidade para pedir uso capião em nome próprio. Sobre o tema, já venho postando aqui no canal exemplos de herdeiros que ajuizam a ação de uso capião de imóvel de herança ainda em condomínio. Contudo, o caso objeto do entendimento do Superior Tribunal de Justiça se refere a um ex-cônjuge que continuou residindo e administrando os bens após o divórcio do casal, uma vez que não havia sido realizada a partilha, ou seja, estavam em condomínio. Essa situação é comum de vermos. O casal divorcia e demora anos para realizar a partilha. permanecem em condomínio de um imóvel até por décadas. No caso decidido em junho pelo STJ, o entendimento firmado pelo colegiado confirmou o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que considerou que o ex-cônjuge é parte legítima para ajuizar a ação de uso capião em nome próprio após a dissolução da sociedade conjugal, uma vez que exercia a posse exclusiva com animus domini, expressão em latim que significa agir como dono, e também por terem sido atendidos os outros requisitos estabelecidos pela lei para ter direito a uso capião. No processo exemplificado, uma mulher pediu reconhecimento de sua propriedade sobre uma fração ideal de vários imóveis ainda em condomínio com o ex-marido. As partes se casaram em 1970, se divorciaram em 1983, mas não partilharam os bens. Por estar na posse exclusiva dos imóveis há mais de 23 anos, desde o divórcio até o ajuizamento da ação em 2007, sem ter havido oposição do ex-marido, a mulher ajuizou a ação de uso capião extraordinária e obteve decisão favorável. De acordo com o relator, a jurisprudência do STJ considera que, dissolvida a sociedade conjugal, cessa o estado de comunhão existente anteriormente e o imóvel comum do casal passa a ser regido pelas regras do condomínio, de acordo com o artigo 1319 do Código Civil, ainda que não realizada a partilha de bens. Sendo assim, o entendimento é de que esse ex-cônjuge, no caso a ex-mulher, possui legitimidade para uso capir em nome próprio do condomínio, uma vez que exercia a posse por si mesma e sem nenhuma oposição do ex-marido e co-proprietário. E haviam sido preenchidos os demais requisitos legais como o tempo de posse, o ânimo, o sentir-se dona, o uso exclusivo do bem e sem oposição. Segundo o ministro, a posse de um condomínio sobre o imóvel exercida com ânimo de dono, ainda que na qualidade de possuidor indireto, sem nenhuma oposição dos co-proprietários, nem reivindicação dos frutos que lhe são inerentes, como por exemplo os aluguéis, confere ao condomínio legitimidade para procedência da uso capião, desde que atendidas as outras exigências da lei. No caso julgado após o fim do matrimônio, o ex-marido abandonou completamente a fração ideal dos imóveis pertencentes ao casal, sendo que a ex-esposa não lhe repassou nenhum valor referente aos aluguéis e tampouco ele exigiu, além do fato dela não ter prestado contas, nem nele cobrado, por todo o período que antecedeu o ajuizamento da ação. Como sabemos, a uso capião consistiu em um modo originário de aquisição da propriedade, desde que existam dois fatores dominantes, a posse, com o sentimento de dono daquele que a exerce, e o tempo de posse, de acordo com a espécie de uso capião. Na uso capião extraordinário, o requisito temporal teve redução de 20 para 15 anos. Na uso capião ordinário, o tempo exigido de posse é de 10 anos, podendo ser reduzido para 5 anos, exige o justo título e boa fé. O prazo é de 5 anos para a uso capião especial, urbana e a uso capião rural de terreno de no máximo 50 hectares, onde o possuidor transforma esse bem em sua moradia e em local produtivo, dentre outras modalidades de uso capião. No caso do processo, a ex-esposa e autora permaneceram na posse dos imóveis por mais de 20 anos, entre a decretação do divórcio, em 83, até o ajuizamento da ação de uso capião, em 2007. Sendo assim, o próprio Superior Tribunal de Justiça já vem decidindo que o condomínio tem legitimidade para ajuizar o uso capião em nome próprio, desde que exerça a posse por si mesma, de forma exclusiva, com o efetivo animus domini e pelo prazo determinado por lei, sem qualquer oposição dos demais proprietários. A uso capião é baseada principalmente no 23º item do artigo 5º da Constituição Federal Brasileira, que determina que a propriedade atenderá a sua função social. Esse princípio defende que nenhuma propriedade privada deva ficar abandonada e sem um destino adequado, que dê àquela propriedade alguma função útil a alguém ou à sociedade, onde o bem é imprescindível para moradia, subsistência ou atividade econômica do possuidor. Espero que o tema do vídeo tenha sido útil para vocês. Peço que curtam o vídeo, inscrevam-se no canal e compartilhem com outras pessoas. Até o próximo tema!